Tarzan é uma série de televisão estadunidense que foi ao ar na NBC de 1966 a 1968. A série retratava Tarzan como um personagem bem educado que se cansou da civilização e voltou para a selva, onde foi criado para viver diversas aventuras. Dias Drake apresenta nesse vídeo 10 curiosidades da série Tarzan dos anos 60 que provavelmente você não sabia, diferente da história original. No romance original de Edgar Rice Burroughs, Tarzan of the Apes, publicado na revista All Story Magazine em 1912 e em formato de livro em 1914, Tarzan, filho de aristocratas ingleses, é retratado como um homem criado por macacos nas selvas da África após a morte de seus pais. Ele desenvolve habilidades impressionantes de sobrevivência e se torna um líder entre os animais da selva. Ao encontrar outros seres humanos, ele se apaixona por Johnny Porter, uma jovem norte-americana, e enfrenta uma série de desafios enquanto busca sua identidade e lugar no mundo. Na série de TV, estrelada por Ronnie Lai e produzida por Cy Weintraub, a história segue uma narrativa semelhante, mas com algumas adaptações. Uma diferença notável é a caracterização de Tarzan. Enquanto no romance ele é mostrado como um homem mais primitivo, na série de TV, Ronnie Lai interpreta um Tarzan mais refinado, capaz de se comunicar de forma mais fluente e expressar uma compreensão mais profunda das questões humanas e ambientais. O seriado traz a macaca chita, mas não conta com Johnny. E Tarzan tem ao seu lado um menino órfão que ele acolhe chamado de Jai, interpretado por Manuel Padilla Jr. Outra diferença do Tarzan da série de TV e dos livros originais é que Ron é louro, não correspondendo à descrição física do homem macaco nos romances de Edgar Rice Burroughs, que seria de um gigante branco de cabelos negros, com cerca de 1,94 metros, à mesma altura de Ron. Filmagens da série Você sabia que os primeiros cinco episódios foram filmados no Brasil? Pois é, do primeiro ao quarto e o sétimo em ordem de transmissão foram filmados no Brasil, e as Cataratas do Iguaçu, atração do Parque Nacional do Iguaçu, fizeram parte da sua simbólica abertura, tendo a Maravilha Mundial da Natureza como cenário. Logo depois, a produção então foi transferida para o México nos estúdios Churubusco. A série foi ambientada em uma nação africana fictícia, recentemente independente, e contou com 57 episódios em duas temporadas produzidas de 66 a 68. Reunião dos atores Em setembro de 66, como parte da publicidade para o lançamento da série, foram reunidos antigos atores que haviam interpretado Tarzan. James Pierce, que interpretou em 1927, Johnny Weissmuller, interpretou de 32 a 48, e Jock Mahoney, de 62 a 63, que apareceram juntos de Ronny Lai. Weissmuller tinha sido cotado para interpretar o pai de Tarzan, mas a ideia não foi concretizada. Joseph C. Pollard, que com o nome de Gene Pollard tinha interpretado Tarzan nos filmes dos anos de 1920, e em 66 era considerado o mais antigo Tarzan ainda vivo, então, com 74 anos, reclamou do boato na época de que não fora convidado porque pensaram que tinha morrido, ele faleceu em 71 com 79 anos. Ronny Lai não seria a primeira escolha. O ator Mike Henry, que havia acabado de filmar várias aventuras na tela grande como Tarzan, iria desempenhar o papel principal neste show. Mas entrou em desacordo com o produtor Cy Weintraub, e acabou desistindo. Porém, Weintraub já notara um jovem ator texano de 28 anos e 1,94 m de altura, de fluente cultura, e que já lera muitos dos romances de Tarzan, escritos por Edgar Rice Burroughs. Este jovem era Ron Lai. Para a surpresa de Cy Weintraub, o jovem Ron conhecia detalhes dos livros de Burroughs sobre Tarzan e, por isto, adotou uma caracterização mais acadêmica do personagem do que feita pelos atores anteriores. Ron foi o 15º ator a interpretar Tarzan nas telas da TV. O ator Mike Henry, que lutava desde os anos 80 contra o mal de Parkinson e outros problemas de saúde que foram decorrentes do período em que ele sofreu traumas na cabeça enquanto jogava profissionalmente futebol americano, faleceu no dia 8 de janeiro de 2021, aos 84 anos. A série no Brasil Tarzan chegou ao Brasil em 1969 pela extinta TV Excélsior. Sua estreia foi adiada até que a dublagem ficasse pronta, sendo colocada na programação episódios da série O Agente da Uncle. Posteriormente foi apresentada nas tardes da Rede Globo entre os anos de 72 e 75. Em 77, foi adquirida pelo SBT, sendo mostrada pela TV Record em São Paulo e de mais estados e pela TVS no Rio de Janeiro. Em 1981, passou a ser exibida apenas no SBT, já com o sistema integrado, figurando em vários dias e horários até 85. Depois de dois anos fora da televisão brasileira, a série retornou pela Warner até 89. Foi ainda apresentada com legendas pelo canal Acabo Retro no final dos anos 90. E você? Quando e em que emissora assistiu a série? Deixe nos comentários! Dublagem A extinta primeira dublagem foi realizada pelo saudoso estúdio AIC São Paulo, com Tarzan, Romelai, sendo dublado por João Paulo Ramalho, Não é de não passar. Isto é meu. Mas não pertence à nossa tribo. E Jai, Manuel Padilla Jr., dublado por Zezinho Cutolo, E se ninguém tomar o lugar de Laninho? Então Jamoia será o chefe. A leitura de título ficou a cargo de Carlos Alberto Vacari. A redublagem foi efetuada pelo estúdio Herbert Richards, com o dublador Júlio César Barreiros fazendo Tarzan. Olha, eu não sei quem é você nem de onde vem, mas você chegou em uma péssima hora. Nós estamos com problemas aqui. A Dalmária Mesquita dublando o Menino Jai. E se ninguém tomar o lugar de Laninho? E Ricardo Mariano Dublasiewicz com a leitura de título. Versão Brasileira Herbert Richards Sem dublês em cenas perigosas. Durante as filmagens da primeira temporada, Ron Eli, que insistiu em realizar suas próprias acrobacias, sofreu 17 lesões diferentes, como por exemplo quando teve braços e pernas queimados numa cena de incêndio. Episódio Village of Fire, cena filmada no Brasil. Onde ele corre por uma aldeia em chamas. Em outra cena foi mordido na testa por um leão manso. Entre aspas. Em uma luta posterior com o mesmo leão, ele foi mordido na parte inferior da coxa esquerda, caiu de uma colina arrancando a pele da parte superior dos pés, caiu de mais de 7 metros de uma videira, quando deslocou o ombro, depois caiu de outra videira quebrando o outro ombro, também fraturou três costelas e torceu os dois pulsos, dentre outras lesões. Adaptação para o cinema Muitos episódios de duas partes foram reeditados para serem exibidos nos cinemas. A exemplo de The Blue Stone of Heaven, quarto e quinto episódios da segunda temporada, foi exibido em 67 como Tarzan's Jungle Rebellion ou A Revolta de Tarzan. The Four O'Clock Army, vigésimo segundo e vigésimo terceiro da segunda temporada, foi exibido em 68 como Tarzan and the Four O'Clock Army, ou Tarzan e o Exército das Quatro Horas. The Deadly Silence, oitavo e nono episódios da primeira temporada, foi lançado como Tarzan's Deadly Silence ou O Silêncio de Tarzan em julho de 70. The Perils of Charity Jones, episódios 26 e 27 da primeira temporada, foi lançado como Tarzan and the Perils of Charity Jones ou Tarzan e os Perigos de Charity Jones, lançado em outubro de 71. O Menino Jai Manuel Padilla Jr. foi um ator estadunidense que nasceu no dia 13 de julho de 55 em Los Angeles, na Califórnia. Começou a aparecer em filmes desde os oito anos de idade, como no filme Brincando de Guerra ou The Young and the Brave, de 1963, ao lado do ator Rory Callum. Mais lembrado por interpretar o garoto Jai na série Tarzan. Por muitos anos atuou como um menino mexicano ou nativo americano em séries de westerns como Bonanza, Couro Cru ou Raulhide e Gunsmoke. Ele também co-estrelou com Mike Henry dois longas metragens de Tarzan em meados da década de 60, Tarzan e o Vale do Ouro ou Tarzan and the Valley of Gold, de 66, e Tarzan e o Grande Rio ou Tarzan and the Great River, de 67, filmado no Amazonas que tinha o brasileiro Paulo Gracindo no elenco. Com o fim da série Tarzan, o garoto ingressou no elenco do seriado estrelado por Sally Field, a noviça voadora, ou The Flying Nun, onde interpretava um órfão, o menino Marcelo. Em 1973, com 18 anos, apareceu como Carlos na comédia dramática American Graffiti ou Loucuras de Verão, dirigido por George Lucas e produzido por Francis Ford Coppola, bem como em sua sequência American Graffiti e A Festa Acabou, ou More American Graffiti, de 79. Atuou pela última vez em 1983 num pequeno papel no filme épico de máfia, Scarface, de Brian De Palma, estrelado por Al Patino. Depois, afastou-se da carreira artística, dedicando-se a outras atividades e passou a residir na cidade de Pomona, na Califórnia. Em 2008, reapareceu em um evento dedicado aos fãs do filme Loucuras de Verão. Infelizmente, logo em seguida, Manuel Padilla morreu de câncer de cólon em 29 de janeiro de 2008, aos 52 anos, deixando cinco filhos. Ron Ely e as tragédias na sua vida Ronald Pierce Ely é um ator e escritor estadunidense nascido em 21 de junho de 1938, em Hereford, no Texas. Após seu sucesso como Tarzan, Ron continuou a atuar em uma variedade de filmes e programas de televisão ao longo das décadas seguintes, embora nenhum tenha alcançado o mesmo nível de popularidade que sua interpretação de Tarzan. Fez participações especiais em outras séries para a televisão, como Mulher Maravilha, estrelado por Linda Carter e A Ilha da Fantasia, estrelado por Ricardo Montalban, ambos da década de 70. A altura de Eli, um metro e noventa e quatro, e a Constituição Atlética também lhe renderam o papel-título no filme Doc Savage, The Man of Bronze, ou Doc Savage, O Homem de Bronze, de 75, além de várias participações especiais em séries e filmes. Sem trabalhos em Hollywood durante algum tempo, foi tentar a carreira na Europa. Em 87, Ron foi escalado para reviver o mergulhador Mike Nelson, na nova versão da série televisiva Sea Hunt ou Aventura Submarina, mas o programa não deu certo e depois de produzidos poucos episódios, foi cancelado. Na década de 90, fez algumas aparições na televisão. Chegou a gravar um episódio da nova série Tarzan, estrelada por Wolf Larson, em 92. Também interpretou o Superman aposentado em Superboy de 98. Ele me tentou matar! Isso foi um outro, Luthor. Esse salvou a sua vida. Não, ele te atrapalha! Você me escuta. E foi convidado especial em um episódio de China em 2001, após então, se aposentou. Meu Deus, é ela. Agora o que? Eu sei que as pessoas sabem que ela veio aqui. O que é que nós devemos fazer? Em 2014, retornou ao cinema fazendo um pequeno papel no filme Expecting a Mish, ou Entre a Religião e o Amor. Posteriormente, ganhou renome como escritor de livros de mistérios, inspirados até mesmo pela literatura de Edgar Rice Burroughs, que ele tanto cultivara, e desde então vem publicando seus livros nos Estados Unidos. Romy Lye foi casado duas vezes. O primeiro casamento foi com uma namorada da escola que durou de 59 a 60. Em 84, casou-se com Valerie Landin, modelo e Miss Airlines Internacional de 1980, Miss Miami e Miss Flórida de 81, e tiveram duas filhas gêmeas, Kirsten, Kyteland e um filho chamado Cameron Lye, que nasceu em 89. Porém, na noite de 15 de outubro de 2019, seu filho Cameron Lye, então com 30 anos, matou a sua mãe Valerie de 62 anos afacadas em sua casa em Hope Ranch, ao longo da costa de Santa Bárbara. Posteriormente, já fora da casa, quatro agentes policiais dispararam contra Cameron e o mataram porque ele representava uma ameaça, segundo informou a polícia do condado de Santa Bárbara. Ron estava com 81 anos na época. Uma autópsia descobriu que Cameron sofria dos estágios iniciais de encefalopatia traumática crônica no momento de sua morte. Atualmente, em 2024, o eterno Tarzan da série dos anos 60, Ron Elie, está com 85 anos de idade. de Santa Bárbara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL